Olá, gente boa! Mateus 28, 19 e 20 Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. Meu querido irmão, minha querida irmã, nós aprendemos aqui, neste texto, que a missão de Cristo é a nossa missão. Ele diz, vão, que eu e você possamos, assim como ele, atender as pessoas, pois assim como Cristo foi enviado pelo Pai, somos enviados pelo Filho. Cristo deixou o céu a fim de nos alcançar para Deus. Devemos também deixar nossa zona de conforto para alcançar almas para Deus. Ele, além de dizer vão, ele disse, façam discípulos. Precisamos alcançar os perdidos, precisamos pescar almas, precisamos ser referenciais para aqueles que têm sido alcançados pelo discipulado. Ele falou isso para a gente, façam discípulos. Ele disse também, batizem, que nós possamos ser igrejas acolhedoras e não igrejas repelentes, que possamos ser crentes, agregadores, não crentes, que fazem com que as pessoas entrem na discórdia. Precisamos ser um povo de integração. Cabe aos que chegaram primeiro, a integração dos que chegarem depois. Ele disse também que é para nós ensinarmos os outros a obedecer. Que eu e você possamos ensinar os irmãos a obedecer. Que possamos acompanhar nossos irmãos numa vida de discipulado. Discipulado não é uma coisa para três meses. Não é um trabalho de uma classe. Discipulado é o trabalho de uma vida. Quanto a igreja tem sofrido porque as pessoas não discipulam ninguém? O quanto a igreja tem sofrido porque ninguém se permite discipular. Uma série de cavaleiros solitários, soltos, dentro de uma congregação. Quando deveríamos ser um corpo ajustado, unido, caminhando junto, discipulando um ao outro, mutuamente. Porque assim haveria treinamento. Até porque é preciso que haja mentoria continuada e mentoria mútua para que haja edificação mútua dos santos. Mas ele, sabendo que não seria fácil para nós, ele disse o quê? Estarei sempre com vocês. Até quando? Até o fim de tudo. Ou seja, não vai faltar poder para o serviço. É difícil a caminhada cristã. É difícil o discipulado. É difícil tudo isso que Jesus pediu. Por isso, sabendo que teríamos dificuldades para fazer, ele prometeu presença. Porque assim como Deus se manifestava no ministério de Jesus, Cristo se manifesta no ministério dos santos. Até porque o Espírito do Senhor Deus não estava apenas sobre Jesus, mas agora está também sobre o seu corpo. Até porque ele disse que depois que ele fosse, o Consolador seria enviado. Então Deus está em nós, na pessoa do Espírito Santo. Meu querido irmão, minha querida irmã, que você lembre disso. A missão de Cristo é a nossa missão. Por isso, vamos, avante. Vamos pegar toalhas e bacia e vamos servir este mundo doente, levar cura e restauração, luz onde há trevas, remédio onde há doença. Eu sou o pastor Robert Lange, o leão, com mais uma palavra simples para o seu coração. E eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, uma boa semana, um mês abençoado, um ano tremendo para a glória de Deus. Paz.